Um dia após derrotar a Costa Rica por 2 a 0, em São Petersburgo, a seleção brasileira retomou a sua rotina de treinamentos em Sochi, o seu quartel-general durante as fases iniciais da Copa do Mundo, e foi com um trabalho extremamente leve, que nem contou com a presença dos titulares, ainda que alguns deles até tenham descido a um dos campos da estrutura do estádio Slava Metreveli. Os reservas da seleção no triunfo pela segunda rodada do grupo e da Copa do Mundo, a primeira da equipe no torneio, foram os jogadores que tiveram mais trabalho na atividade deste sábado, tendo treinado sob o comando da preparação física e dos auxiliares do técnico Tite, Dos jogadores considerados titulares, apenas Marcelo, Casemiro, Wagner, Paulinho, William e Gabriel Jesus desceram ao campo, após a realização de trabalhos físicos na academia, mas mal soaram, pois brincaram de futmesa, os volantes ainda fizeram uma leve corrida no campo. A assessoria de imprensa da CBF explicou que o lateral-direito Danilo, que desfalcou o Brasil contra Costa Rica por causa de uma lesão no quadril direito, e o meio-atacante Douglas Costa, que disputou todo o segundo tempo do confronto em São Petersburgo, realizaram trabalhos fisioterápicos neste sábado. Já Felipe Coutinho, Neymar e os zagueiros Miranda e Iago Silva só treinaram na academia. O trabalho, mais uma vez, foi acompanhado por familiares e amigos de jogadores da seleção, e, inclusive, os volantes Casemiro e Fernandinho aproveitaram para rapidamente confraternizarem com eles nas arquibancadas e mesmo dentro do campo. O grupo da seleção brasileira volta a treinar neste domingo em Sochi, no período da tarde, horário local. O próximo compromisso da equipe está marcado para quarta-feira, em Moscou, contra a Sérvia, pela rodada final do grupo e da Copa do Mundo. A equipe só precisa de um empate para avançar às 8h.